Olá, eu sou o Tiago e há um novo tipo de USB, USB-C, que já chegou a Portugal e traz várias novidades. Oh, uau, USB! Já me cativaste. Fala-me sobre isso. Em primeiro lugar, a forma. Este USB-C é mais pequeno que o USB normal, do tamanho do micro USB, ou seja, continua a caber nos telefones e tablets, mas agora está presente também nos computadores, como por exemplo um novo MacBook que tem uma porta destas. E não é por acaso, é que esta ligação serve para transferir dados a uma velocidade muito superior ao USB 2.0, que é o mais comum, e até que o USB 3.0, atingindo os 10 gigabits por segundo. E além de substituir o HDMI, a ligação DisplayPort e Thunderbolt transmite também energia até 100 watts, o que é imenso e é mais do que suficiente para alimentar a maioria dos portáteis. Ou seja, esta ligação serve para carregar a bateria, ligar acessórios, como pens, disques externos, microfones, teclados, ratos, câmaras, monitores, televisões, projetores, etc. Não só nos computadores, como nos tablets e telemóveis. Continua a ser compatível com as versões USB anteriores, mas claro, é preciso um adaptador, e isto será assim nos primeiros anos, até este ser finalmente o padrão usado por todos. Ou até encontrar-lhe alguma coisa melhor. Pois. A outra vantagem é que é irreversível, ou seja, pode pôr-se de qualquer forma e acabaram aquelas aventuras, tentar pôr e não dar, e tentar outra vez, e com mais força, e dobrar o cabo e depois perceber que está mal e tentar dar outra vez. E isto é algo que a Apple já tinha resolvido no iPhone e no iPad, com a ligação Lightning, mas esta USB, além de ser universal, dando para todas as marcas e dispositivos, tem também velocidades superiores e transporta mais energia. Por isso talvez seja este o padrão daqui a uns anos para todos os aparelhos. E é apenas uma questão de tempo até começarmos a ver este USB, mas por exemplo o Nexus 6P, que analisámos recentemente, e outros telefones, já têm esta ligação USB-C. E vocês, já conheciam o USB-C? Acham que vai ser finalmente este o padrão adotado por todas as marcas e aparelhos? E obrigado por terem assistido este vídeo, se gostaram não se esqueçam de subscrever, para não perderem as novidades. Até ao próximo vídeo. Ah, acabou.